Abertura Abertura Afasta o perigo Fala pessoas, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo Bom, aqui na sequência dos vídeos de pés, de dicas de pés Hoje eu vou estar trazendo aqui esse mod de som, tá? Link na descrição, deixa eu adiantar um pouquinho pra vocês verem aqui Quem tá acostumado já vai sentir aqui de cara a diferença do jogo Olha só Olha o toque da bola, por aí a gente já vê Dá uma outra imersão ao jogo Isso aí, beleza? Então a gente vai fazer essa instalação aqui do mod aqui agora Agora eu tenho que achar ele aqui rapidinho e ver onde que eu enfiei ele, né? Então vamos olhar aqui Eu acho que ele tá aqui Dados Onde que tá aqui? PES 21 Aqui, ó Golsound 1.5 Tá O que que acontece? Nosso arquivinho é esse aqui, tá? Vamos lá dentro do site Que eu acho que ele deixou aqui Dentro do YouTube Onde que ele deixou o... Tá Esse negócio aqui é um pouquinho confuso, galera Tem um comentário dele aqui Acho que é esse aqui, ó Esse aqui mesmo Esse O que que acontece? O jogo, ele tem algumas versões aqui do Sound Server Se eu não me engano aqui ele não colocou o Sound Server Olha aqui, ó Teoricamente nós teríamos que já ter o Sound Server aqui funcionando Então essa aqui foi uma das coisas que foi meio complicado de descobrir Você precisa do programa, tá? E do Sound Server Ele deixou aqui nos comentários o Sound Server aqui Olha, eu testei vários aqui O único que funcionou pra mim Foi esse aqui, ó 1.0701 Tá Vai ser na mesma versão do mod do Roland que eu tô utilizando ali Ok? O que que vocês vão ter que fazer? Vocês vão baixar esse... Esse arquivinho aqui Deixa eu ver Deixa eu já baixar ele aqui de uma vez Que ele já vai me gerar aqui o arquivo Rapidão São 5 segundos Olha aí, já baixou? Então vamos fazer o seguinte É... Aqui eu tô dentro da pasta do jogo Então vamos começar pelo seguinte A gente vai ter que colocar esse arquivo aqui, ó Já tá dentro da pasta cpk Tá vendo? Se a gente vier aqui na raiz Olha aqui Eu já tenho uma... Onde que tá? Opa, caramba Eu fechei a... Porra, velho Fechei a pasta do jogo Vamos lá Steam Apps Come on E futebol Eu já vou ter uma pasta live cpk Tá? Do mod que eu instalei do Roland aqui Então a gente vai pegar e jogar aqui dentro Olha cá A pastinha Google Que tá aqui dentro Porém, nós não temos o Sound Server Lembra que eu falei lá com vocês? Nós já baixamos ele aqui, ó Vamos voltar aqui na pastinha do jogo Dentro do Sound Server aqui Que vocês vão ver Vocês tem um .in Que é o arquivo de configuração E o Sound Server .lua Esse aqui é o arquivo responsável pela configuração Tá? A gente vai precisar dos dois Esse .in Aqui Nada mais é Que os volumes que vocês vão setar Pra funcionar legalzinho o mod Dentro aqui da parte de download Ele dá a sugestão aqui dos volumes, tá? Caso vocês queiram fazer Vocês já podem vir aqui E já alterar de uma vez aqui De acordo Tá ali, ó Ou Vocês podem fazer lá dentro do jogo também, tá? Dentro do jogo tem como Eu configurei dentro do jogo Porque tem um macete lá Inicialmente você vai Instalar o mod e não vai funcionar Tá? Então vamos por partes aqui Vamos deixar isso em branco por enquanto A gente vai precisar ir aqui na parte de football Aqui dentro de módulo Módulo, você tá vendo aqui? A gente tem aqui, ó Sound Server original E Sound Server in e o lua Ok? Então esse aqui É o mesmo desse que eu tenho aqui Porém o In Já tá modificado aqui Porque eu modifiquei lá dentro do jogo Beleza? Podem pausar e pegar as configurações Já colocar direto se quiserem Tá? Mas eu aconselho ele entrar no jogo Pra ver se vai funcionar primeiro Certinho? Outro ponto que a gente vai precisar fazer Olha aqui Cadê? Onde que tá? Aqui, ó Por isso que é bom a gente ler mesmo A gente procurar Entender Como é que funciona Pra não ter problema Tá? Aqui, ó Nos comentários Ele explica que a gente tem que colocar Essas duas linhas aqui Dentro Do arquivo Cider.in Tá? Que é esse arquivo aqui, ó Então, teoricamente Você já tem que ter jogado aqui, tá? O Sound Server Ok? O .in e o .lu Os dois aqui Não esqueçam E A gente vai vir aqui no Cider.in Lá no finalzinho Olha aqui, ó Sound Server.lu Tá? E O A gente vai ter aqui o O Go Tá vendo aqui, ó Só que tá vendo que eu alterei o caminho? Eu tô criando um mod aqui pra mim, tá? Mas Vamos fazer o seguinte aqui, ó LiveCPK Vamos colocar aqui Live Opa CPK Então eu tenho que fazer isso aqui, ó LiveCPK Go Já vou salvar aqui Vocês podem ver Ele vai vir aqui, ó Tá aqui Beleza Certinho Então eu só preciso fazer esses dois aqui E colar o Sound Server lá Lembre disso Que tem que ver a versão de vocês Vou iniciar o jogo aqui Quando chegar no menu Eu já vou fazer um Aliás Vou fazer um cortezinho básico aqui Vamos lá que é mais rápido Iniciou aqui, galera, o jogo Então aqui é o seguinte O macete aqui é você apertar o barra de espaço, tá? Ele vai abrir o menu do Sider Vocês vão navegar aqui apertando o Número 1 Do lado esquerdo, perto do ESC Embaixo de F1 E o aspas que tá do lado, tá? Eles são os botões pra navegar E a gente vai procurar o Sound Server aqui, ó Olha lá Ele tá Assim, desse jeito Cara, eu bati muita cabeça com isso Porque o negócio não funcionava Com muito custo Eu descobri que o seguinte Quer ver, ó Eu vou voltar aqui Pra vocês verem Saca só pra vocês verem O que vai acontecer aqui, ó É... Não, vamos pegar aqui, ó Vamos pegar o Corinthians Vamos pegar aqui O Fluminense Olha só A hora que eu voltar aqui Ele só vai carregar Nesse ponto do jogo aqui, ó Antes disso Ele não carrega o arquivo E aí, pra trocar os valores Vocês podem trocar manualmente Em cima tem um Explicando como é que vai fazer Tá? É só seguir as dicas ali em cima Ou pode editar o arquivinho de texto lá Que eu dei a dica lá atrás Beleza? Então, só nesse ponto Que vai carregar o server de som Beleza? Deixa eu fechar Iniciar aqui rapidinho Well, hello and welcome to What amounts to football heaven It doesn't get a whole lot better than this The conditions are utopian The sky is blue And the players are with us For a football match So widely and keenly anticipated Truly, this is pristine And the level of expectation And excitement Is reflected in the smiling faces Of the crowd They know it means so much And they also experience between them A great sense of privilege At being able to attend This most special of games It is a venue this Which simply adds to the spectacle Of the game at stages One of the most impressive arenas In this part of the world And already we're on the way É isso aí galera Fico por aqui Grande abraço Fiquem com Deus E valeu aí Tchau, tchau Tchau Tchau